O planejamento, ele é importante em qual qualquer empreitada empresarial e a promoção, quando você vai fazer uma grande promoção como Black Friday ou em qualquer datas comemorativas, é uma empreitada empresarial e deve ser planejado como tal. O planejamento, ele é importante para você minimizar os riscos e conseguir ter mais sucesso nessa sua empreitada. Então, o planejamento é dizer onde você está, onde você quer chegar. Então, é muito importante você levantar informações do mercado, levantar informações da sua empresa, analisar muito bem essas informações para definir quais são seus objetivos, quais são suas metas e qual é o seu plano de ação para chegar aonde você quer chegar. Na Black Friday, você quer o quê? Você quer vender mais, você quer atrair mais consumidor para a sua loja virtual, você quer atrair atenção para a sua marca. Então, é muito importante esse dia único de muitas vendas você se planejar adequadamente para ter bons resultados. A loja deve se preparar para grandes volumes de pedidos, porque nesse dia grande de promoção, é sabido que o volume vai aumentar sobremaneira. A Câmara e a Enet, junto com o Sebrae, fizeram uma pesquisa e foi definido, constatado nessa pesquisa, que o volume de acessos ao site de visitas aumenta em três vezes na média. Então, você pode prever, obviamente, depende do setor segmento, mas que você vai ter um volume de vendas maior em três vezes, pelo menos, dependendo do setor segmento, mas pelo menos na média geral, em três vezes. Se você vai ter um volume maior, toda a tua operação da tua loja vai aumentar em três vezes. Então, pelo menos, eu devo estar me preparando, me planejando para um aumento de três vezes. Se eu, no meu dia a dia, trabalho sozinho, por exemplo, na minha loja virtual, e atendo um volume de dez pedidos e dou conta desses dez pedidos, mas eu já estou no gargalo, se esse aumento vai ser de três vezes, de repente eu preciso estar contratando uma pessoa, um colaborador temporário para me ajudar, para eu poder atender esse volume de 30 pedidos, provável que vai aumentar no meu e-commerce. Outra coisa que eu tenho que estar atento, além de pessoas, esses pedidos vão aumentar, mas o meu volume de atendimento também vai aumentar, porque toda a operação da minha loja vai aumentar. Então, se meu volume de atendimento vai aumentar, de repente eu preciso também ter pessoas para estar adequadamente, atendendo com rapidez, esse meu cliente que quer ter uma informação para poder efetuar a compra ou, de repente, fazer um bom atendimento num pós-venda. Eu não posso me atentar só a vender, vender, vender. É muito importante nessas datas promocionais para que eu me preocupe com o pós-venda também. Por quê? Porque é no pós-venda, principalmente, que eu faço a retenção, a fidelidade do meu cliente com a minha marca, com os meus produtos. Então, é muito importante eu estar planejando esse meu pós-venda para fazer um bom atendimento e esse cliente voltar a comprar na minha loja. Então, por exemplo, eu preciso, no meu pós-venda, estar atento, por exemplo, numa bonita embalagem para ele, em fazer um atendimento para saber se o pedido chegou, se ele ficou contente com o pedido. Então, são tudo esses itens que eu tenho que me preocupar para poder o quê? Dar uma boa experiência de compra ao meu cliente, para que ele fique bem atendido, para que ele lembre da minha marca, lembre do meu produto e volte sempre a comprar comigo. Na verdade, todo e qualquer segmento vai ter aumento. Por quê? Porque é uma grande promoção. O cliente está lá e ele sabe que todo e qualquer segmento está lá vendendo e vendendo com grandes descontos. Segundo pesquisa da EBIT, existem algumas categorias que mais vendem, principalmente as categorias, por exemplo, de moda, relacionada à moda, é uma das que mais está vendendo. Então, essa aí tem que se preocupar que o aumento vai ser muito grande. Então, principalmente essas categorias que têm um grande volume já no dia a dia, obviamente vai, sobremaneira, aumentar bastante esse volume. O estoque, principalmente, ele deve ser muito bem planejado, porque ele é imprescindível para eu oferecer os produtos que eu vou dar desconto nessa época de promocional. Então, eu preciso estar fazendo uma boa compra, uma boa negociação com o meu fornecedor para ter o estoque certo e para poder fazer boas ofertas de desconto para que o meu site tenha produtos atrativos, para que o meu cliente venha até mim. Então, é muito importante eu estar fazendo uma boa gestão, eu ter, por exemplo, um ERP integrado com a minha loja virtual, para que esse ERP faça uma boa gestão do meu estoque. Eu comprando bem, administrando bem o meu estoque, para poder ter o produto certo no meu site, com bons preços, para poder vender mais no dia da Black Friday ou data promocional. Um ERP é um sistema de gestão empresarial onde eu faço todo o controle da minha loja virtual, mas da minha retaguarda, do meu back-office, porque a minha plataforma de e-commerce, ele faz a venda. Eu preciso fazer uma boa gestão também da minha venda, do que eu estou vendendo. Agora, o meu ERP é aquele sistema de gestão empresarial que vai controlar todo o meu back-office, a minha retaguarda, integrado com a minha plataforma de e-commerce, e que vai emitir, por exemplo, a minha nota fiscal, vai gerenciar os meus pedidos, vai gerenciar o meu estoque adequadamente para que eu consiga ter sucesso com a minha loja virtual. Eu não posso enganar o meu consumidor, principalmente no Black Friday, coisas que antigamente aconteciam muito. Eu preciso dizer quanto que eu tenho disponível, e se meu produto não tiver disponível, isso precisa ser sinalizado no site. É muito importante. Quem faz esse controle, essa gestão, é justamente o ERP, que nós falamos agora há pouco tempo, que vai estar gerindo adequadamente o estoque que eu tenho e vai estar alimentando a plataforma da loja virtual, informando para o meu cliente quanto de estoque está disponível. E se alguém fizer alguma reserva, ou seja, colocar esse produto no carrinho de compra, esse estoque já foi reservado porque uma compra pode ser efetuada. Então, ele tem que também disponibilizar aquele produto para que outro cliente não venha e compre um produto que já está comprometido com outro cliente. Você conversando com o fornecedor e fazendo uma boa negociação, uma boa compra, é a partir dessa boa negociação, dessa boa compra com desconto que você fez com o seu fornecedor, que você vai te possibilitar fazer uma política comercial adequada para dar um bom desconto, para ser atrativo, para você trazer boas compras, boas procuras por aqueles produtos atrativos com bons descontos. Então, é muito importante você fazer uma boa compra com o teu fornecedor e fazer com que ele alimente o teu estoque adequadamente no momento certo e você ter muito bem registrado esse teu estoque dentro da tua plataforma de loja virtual. Se a gente tiver que resumir em cinco dicas, eu diria que a primeira é planejar, planejar, planejar. Todo planejamento é bem-vindo, como eu falei no início, em toda empreitada empresarial e o Black Friday ou qualquer outra data promocional é uma empreitada empresarial. O segundo é você fazer um inventário do teu estoque e ali para que o teu estoque físico esteja adequado com o teu estoque online, com o teu estoque lógico. e essas informações estejam disponíveis na tua plataforma de e-commerce adequadamente. A terceira é você fazer uma boa política comercial, uma boa estratégia comercial com bons descontos para que a sua loja nesse dia tenha atratividade. A quarta dica seria para que você faça uma boa estratégia operacional. Porque quando você tem um volume de compras maior, você está se preparando para essas vendas maiores, você vai mexer com toda a operação da tua loja virtual. Sendo assim, você vai ter que estar revendo tudo que é importante dentro da tua plataforma de e-commerce. Então, por exemplo, teu acesso vai aumentar. Se o teu acesso vai aumentar, você precisa negociar e ver com o teu provedor de hospedagem de site se o teu contrato está adequado para esse pico de volume de acesso que vai ter no teu site. Você também precisa estar atento a tudo que é referente à tua loja virtual. Então, por exemplo, a tua loja virtual tem uma boa navegabilidade, uma boa usabilidade, a tua loja virtual está bem categorizada, tem uma boa pesquisa para se achar os produtos. É o momento de você fazer uma revisão em todos esses quesitos. Uma revisão, por exemplo, no teu intermediador de pagamento, nos teus meios de pagamentos para que você não perca vendas. Precisa ter todos os meios de pagamento disponíveis, os seus meios de entrega. Você precisa estar muito bem azeitado as informações com o teu parceiro tecnológico que vai entregar o teu produto para que você não atrase o produto. Isso faz parte do pós-venda. Uma boa entrega num momento adequado. Você precisa estar muito bem atento ao atendimento que nós já falamos que vai aumentar sobremaneira e que eu vou ter muitos acessos, que de repente quais são esses canais de atendimento que eu vou ter e que eu vou disponibilizar. Eu vou disponibilizar o e-mail, eu vou disponibilizar as redes sociais, o e-mail marketing, nós já falamos, as redes sociais, de repente um telefone e esse acesso vai aumentar. Então, é fazer uma revisão também nesses meios de entrega. E por quinto, a última, não menos importante, aliás, uma das mais importantes, não adianta eu ter uma boa política de precificação, uma boa política comercial, não adianta também eu ter uma boa política operacional, fazer um bom planejamento nesses dois quesitos, ter um bom gerenciamento, o estoque inventariado, tudo muito bem azeitado, se o meu cliente não conhecer a minha loja e não conhecer a campanha que eu estou fazendo. Então, a quinta dica é divulgue, faça uma boa estratégia de divulgação, porque é ela que vai trazer o tráfego na tua loja para que todo o restante que você planejou saia com bastante sucesso e que você possa estar praticando boas vendas nesse dia ou em qualquer outro dia que você planejar para fazer como uma data promocional. e que você possa estar praticando boas vendas novas 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 vendas novas